Os bairros Eucaliptos, Santa Helena, Coab, Santa Terezinha e Tibirissá, na zona norte de Cachoeira do Sul, terão o abastecimento de água suspenso no sábado. A manutenção de rede pela concessionária dos serviços na cidade, a Corsã, fará com que a água deixe de ser distribuída nesses locais das 10 horas da manhã até as 21 horas. O serviço só não será realizado em caso de chuva. O serviço só não será realizado em caso de chuva.